O abuso sexual não é culpa da vítima. Este foi o tema da palestra ministrada pela advogada doutora em direito penal Alice Bianchini. O assunto vem de encontro com discussões que envolveram a mídia nas últimas semanas. O foco principal do evento é relacionado à pesquisa do IPEA, em que no primeiro momento mostrava que 65% da população afirmava que a mulher era culpada pela violência sexual. De acordo com a palestrante, o assunto gerou polêmica e mesmo após o erro do órgão ter sido corrigido, o caso segue em discussão. Na medida em que o IPEA errou, de certa forma foi bom, porque o número realmente era um número assustador, um número que era impossível se pensar uma sociedade com aquele número de 65%. E aí quando o IPEA corrige e passa para 26%, peraí, tudo bem, a gente tem alguma coisa para comemorar, mas ainda assim 26% é um número muito elevado. E já tivemos algumas pesquisas feitas depois da divulgação do erro do IPEA, e aí vejo que de 26%, que é o número certo, a UOL fez uma pesquisa no portal da UOL, caiu para 16%, e depois a Datafolha fez só no estado de São Paulo, agora só no estado de São Paulo, caiu para 12%. E alguns analistas já vão dizendo da repercussão das próprias discussões que foram feitas por conta do erro do IPEA. Entre os assuntos levantados na palestra está o fato de que melhorias na educação podem evitar este tipo de comportamento. Alice também destacou que a sociedade está muitas vezes presa por opiniões do passado. Nós temos uma sociedade extremamente machista, e o que é mais preocupante não são só os homens que são machistas, em alguns momentos a gente consegue, quando a gente abre para ver as respostas do sexo feminino e masculino, a gente vê em alguns momentos as mulheres mais machistas ainda que os homens. A palestra foi organizada pela Ordem dos Advogados de Tubarão, em parceria com a Universidade. Centenas de estudantes, não só do curso de Direito, participaram do debate. Os organizadores do encontro destacam a necessidade da discussão do assunto. Tem que abrir a mente do pessoal que realmente não é culpa da vítima, não pode ser a culpa da vítima um abuso sexual. Então, aí assim, não vamos tratar só na área penal, vamos trazer também para o pessoal da psicologia, porque é importante já tratar na psicologia em relação a isso.